As imagens são de um circuito de segurança. Elas mostram Giovanni chegando em casa apressado. Minutos depois, vem Carlos, o ex-namorado dele, num carro vermelho. Giovanni então vai até o veículo, onde fica com Carlos por cerca de 40 minutos. Depois disso, o carro sai. Na sequência, Giovanni deixa a residência. Essas são as últimas imagens que se tem dele. Ele foi calculista, ele premeditou tudo, 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 tudo. O tempo pode até passar, mas o que é isso para a dor de um coração de mãe? Dona Mônica Aparecida Costa Ramos perdeu o filho assassinado, uma morte violenta. Não tem como diminuir. A perca de um filho é uma dor que não tem fim. O crime aconteceu em 2014. O filho dela, o atendente de telemarketing, Giovanni Leal da Silva, de 18 anos, teve um relacionamento com o comerciante Carlos Henrique Cardoso, de 43 anos. Ele veio ameaçando o Giovanni, que a gente ficou sabendo há muito tempo. Já tinha meses que ele estava ameaçando o Giovanni. Mas Giovanni terminou a relação com Carlos, depois que conheceu uma colega no trabalho e passou a namorar com ela. Alguns dias depois, o comerciante pediu que Giovanni lhe fizesse companhia, quando foi levar uma amiga até a cidade de Arujá, interior de São Paulo. Foi a última viagem de Giovanni. Ele nunca mais voltou para casa. Antes de voltar para São Paulo, Carlos trouxe Giovanni a essa estrada, na área rural de Arujá. Eles discutiram porque Carlos estava insatisfeito com o novo relacionamento de Giovanni. No meio da discussão, ele sacou um revólver e deu três tiros, matando o rapaz. Carlos foi preso porque, no local do crime, a polícia encontrou um boné e também chaves que eram dele. O Henrique deixou o boné dele cair, deixou a chave dele cair, próximo ao corpo. E ele fala que não foi ele. Para Cristiane Silva, tia do atendente de telemarketing, Giovanni já havia dito que queria fazer faculdade. Queria ser biólogo, né? Muita história para viver, muita história para contar. Para a mãe, será sempre uma perda irreparável. Matou um menino de 18 anos, que tinha aí a vida toda para ser vivida e ele tirou brutalmente a vida do meu filho. Do mesmo jeito que ele fez com o meu filho, ele pode fazer com o filho de outra.